O Sr. Dinheiros vai a Azeitão conhecer o projeto Meninos de Ouro, que está cotado na Bolsa de Valores Sociais. Há riscos que não podemos prever quando se educa uma criança. Em Azeitão, no distrito de Setúbal, a Associação Meninos de Ouro está empenhada em riscar de vez os comportamentos desviantes dos jovens da comunidade. Foi aqui que nasceu o projeto Por Ti, cuja finalidade é dar aos jovens a oportunidade de participarem em atividades que de outra forma lhes seria impossível. Esta associação inicialmente foi criada para a promoção dos direitos da criança. Tinha a ver sobretudo com a criança em si, com a criança enquanto indivíduo. Com o passar do tempo foi possível apercebermos que havia uma necessidade de alargar a visão. Portanto, a criança só será um ser completo estando na família. E é por isso que tem que se trabalhar a família. Neste momento nós tentamos organizar-nos de forma a que consigamos equilibrar a família para que a criança possa crescer num bem-estar que lhe deveria ser inerente. Surgiu a oportunidade de nos candidatarmos à BVS, criando um projeto. Daí termos pensado no projeto Por Ti, onde estruturámos as coisas de forma a existir um adulto de referência para cada criança, esse adulto é escolhido pela criança. Já tem que existir ali alguma complicidade, por assim dizer. Quer de uma parte, quer de outra. Porque nem o adulto se pode sentir desconfortável com a criança, nem o contrário. O que faz com que essa complicidade que já existe só tem tendência a aumentar. E acabam por criar bons momentos. Acabam por ter uma relação muito forte com o adulto de apoio. E já aconteceu em algumas situações procurarem a colega que é o adulto de apoio para resolver determinados problemas. A Associação Meninos do Euro ergue o seu trabalho junto das famílias com baixos rendimentos. Tentando comatar as fragilidades educacionais das crianças, através de um amplo conjunto de atividades. Nós tentamos proporcionar-lhes atividades que eles não têm oportunidade para fazer no seu contexto familiar, pelas dificuldades económicas. E, ao mesmo tempo, queremos que eles conheçam outras realidades. Muitas vezes é possível levá-los a empresas, também para que consigam estruturar o seu projeto de vida. Outras vezes as escolas, para terem outra abertura, para conhecerem outras ofertas. Muitos vivem em famílias de baixos rendimentos, pelo que a Associação também ajuda em termos alimentares. Por exemplo, uma das atividades é os jovens ajudarem a recolher os alimentos e arrumá-los. Uma forma de entenderem que os pais necessitam de ajuda. Neste momento, temos 10 crianças a beneficiar do projeto. No entanto, temos capacidade para 12. Apoiam os jovens entre os 10 e os 18 anos. Esta semana, talvez por ter chegado a primavera, o objetivo era arranjar os renteiros da casa. Então, pegaram na enxada e foram todos para o jardim. Na realidade, é preciso encontrar motivos para os aliciar a ir à Associação. Estas crianças, por si só, têm alguma dificuldade em lidar com a frustração. Têm alguma dificuldade em lidar com aquilo que é rotineiro. Portanto, nós temos que, de alguma forma, os aliciar. E as formas que nós temos de os aliciar é, muitas vezes, com as saídas. Assim que tivermos o dinheiro na totalidade, ou pelo menos a parte que permita, se conseguíssemos até ao verão, era ótimo. Fazíamos um campo de férias com eles, que já fizemos uma vez. E funcionou muitíssimo bem. Só teve resultados positivos. E era muito bom que pudéssemos fazer com estes jovens agora. Para ajudar o projeto por ti, entre no site da BBS e compre uma das suas ações. Já sabe que investir no bem compensa. Ainda lhes falta vender cerca de 12 mil ações. Para viabilizar a idade ao campo de férias, precisávamos de vender 5 mil ações. Portanto, apostem em nós. Até para a semana, aqui na RTP Informação.